Oi, gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autorizou a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela PF nesta quinta-feira, foi motivada por uma forte ligação entre o deputado federal bolsonarista Carlos Rodrigo Pérez, do Rio de Janeiro, alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela manhã, e Carlos Vitor de Carvalho, que é apontado pela investigação da Polícia Federal como uma liderança da extrema-direita de campos dos oitacazes. Esse vínculo é indicado pela PGR a partir de conversas por mensagem de celular, nas quais Carlos Vitor pede orientações e autorizações a Jordi para organizar atos golpistas após as eleições de 2022. O deputado se manifestou nas redes sociais, Jordi negou que tenha participado da tentativa de golpe e associou a ordem de Moraes com a ditadura. E o plenário do Tribunal de Contas da União apontou que o governo deve registrar um déficit primário de até R$ 55 bilhões neste ano. Segundo o TCU, o governo pode ter superestimado as receitas do orçamento. Caso confirmar o resultado apontado pelo tribunal, isso vai significar o descumprimento da meta fiscal de 2024, que é de déficit zero. A ministra do Planejamento, Simone Tec, já comentou que considerou o orçamento plausível. Eu vim por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal do YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho